Uma solenidade de troca de comando aqui do 10º Batalhão do município de Rolim de Moura O Major Tiago Campos que ficou por um tempo aqui, desempenhou seu trabalho Porém hoje ele deixa aqui o comando e a gente vai conversar com ele Que vai falar um pouco mais desse trabalho que ele prestou aqui E também desse momento hoje de despedida dele aqui do 10º Comando da Polícia Militar em Rolim de Moura Major, foram algum tempo aqui em Rolim de Moura, prestou um bom trabalho e hoje deixa aqui o 10º Batalhão Muito obrigado pela presença, hoje é um dia especial, um dia inédito na carreira Por tudo que foi dito e foi feito, me sinto muito honrado, alegre pela presença da alta cúpula E do comando geral da instituição nesse momento particularmente importante para mim Quero compartilhar com todos os meus colegas profissionais, policiais civis, policiais militares e civis Que estiveram comigo nesses quase 3 anos, foram muito intensos, acho que todos nós acompanhamos Mas anos de muita honra, integridade, dedicação, esforço, abinagação Para que o nome da instituição policial militar fosse elevado Então estou feliz, pronto e preparado para a missão que assumirei a seguir em Porto Velho Muito obrigado por tudo Você falou na sua fala que com pouco conseguiu fazer muito Então isso é um grande resultado, isso é importante Sim, sim, isso é um ensinamento do meu pai, são as máximas da Marinha do Brasil Feliz, eu não tenho palavras, gratidão ao comando da instituição E até na gratidão aos policiais e servidores civis que lá botaram comigo Muito feliz mesmo, espero voltar inúmeras vezes e assim voltarei ao Rio de Moura Eu não posso deixar de ressaltar o comandante que está saindo Major Thiago Campos Nós temos uma amizade não só profissional, mas também pessoal Uma vez que quando eu entrei na corporação ainda como aspirante Ele quem foi o nosso tutor Foi ele quem nos conduziu os primeiros passos dentro da corporação E desde aquela época nós já podemos conhecê-lo Conhecer a sua personalidade, conhecer o seu caráter Pessoa honrosa, revolucionou O que antes aqui era uma companhia Tornou-se um batalhão Criou-se uma identidade Hoje é o guardião da Zona da Mata E eu não poderia ressaltar esse serviço que ele fez com a tropa Com a comunidade, com a região da Zona da Mata E tudo isso para dizer que eu acabo recebendo uma responsabilidade muito grande Uma responsabilidade de pelo menos manter tudo aquilo que ele fez São muitos projetos, muitas atividades, muitas ações E espero verdadeiramente manter e na medida do possível Acrescentar algo que melhore o policiamento Que melhore a nossa segurança pública na região do 10º Batalhão Na vida militar nós precisamos dessa oxigenação Que um comandante que passa dois anos Ele tem condições de fazer um bom trabalho E o Major Tiago já tinha passado um pouco dos dois anos E entra o Major Bauman para poder dar continuidade a esse trabalho E atingir e superar os índices que até agora se apresentam Aqui no guardião da Zona da Mata Tenha certeza a comunidade local que estão recebendo Um comandante compromissado, um comandante profissional Um comandante respeitador das leis E que vai em pouco tempo fazer um trabalho de excelência Com a sociedade civil organizada Promovendo a sensação de segurança para toda a comunidade local